Bozão. Não veio falar comigo, não. Ó. Já falei pra suco que eu gosto do Leblon, já mandei o papo real. Deixa eu te falar um negócio. Quero ficar brigado contigo, não. Canal? Não, vamos fazer as pazes. Então vamos cair aqui nesse furô que eu mandei Ferdinando montar pra nós dois. É... O furô é um negócio que é lá do Leblon e que é legal. Acho maneiro. E assim, o problema, eu acho, é você querer morar no Leblon. Aí é o problema. Nunca falei isso, que eu queria morar no Leblon? É? Nunca falei. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Por favor, Jerônimo, nosso querido. Boa tarde. É tão alto que fica maior do cavaleiro. Boa tarde. Boa tarde, Ludo. Ai, a gente ama Jerônimo. Boa tarde. Quer morar no Leblon? Pergunte-me como. Como? Boa Tereza. O que que é? Tô falando aqui da garota do negócio. Da garota. Dá licença? Dá licença. Vamos às vantagens de se morar no Leblon. Primeiro de tudo. Morando no Leblon, aqui, ó. Você não precisa alugar uma casa de praia. Por quê? Porque você já está na praia. Aqui, ó. Um passo da praia. Entendeu? Senhora. Senhora. Oi. A gente aqui no Mer tem o piscinão de ramos aqui do lado. Pra quê que a gente vai querer morar na praia? Ah, realmente. É super parecido, né? É quase a mesma coisa. Deixa eu falar uma coisa só. Gente, no Leblon você não precisa malhar e ir à academia. Por quê? A malhação lá é correr atrás dos famosos suados, sarados, gatos. Olha, vocês estão até vendo uma coisa boa malhar. Então é uma coisa boa. Vem cá. Precisa morar no Leblon pra isso? Tu pega o 476 que tu chega lá, eu, hein? O 476 que sai aqui do Meyer. É. Dá uma passada ali e no engenho do mato, uma baldeação em Belém do Pará. Dá uma paradinha na Croácia. Fica 14 horas na Lagoa pra chegar no Leblon. É esse, né? Ah, fala assim. Tereza, não tem loja de Macumba no Leblon, não, hein? Tu vai querer arrumar uma vela pro teu Santos, não vai conseguir. Temos Macumba no Leblon, sim. Macumba no Leblon. Porém, é online, tá? O despacho, sim, sim. O despacho, ele é feito por Bluetooth. Entendeu? É uma coisa mais prática. Por isso, você deveria, sim, alugar ainda hoje o seu apartamento no Leblon. Ó, teria até outra, hein? No Leblon não tem churrasco igual daqui do Meyer, não. Lá é todo mundo vegetariano. Sabe o que eles fazem? No lugar de picanha, eles botam berinjela na brasa. Eu acho que isso é problema de caráter, viu? Tava falando mal do Leblon, mas adivinha quem vai em festinha de Leblon já, já? Ó, eu tava no Leblon, mas eu tava trabalhando, entendeu? Trabalhando duro, tá, meu amor? Lá você dá duro, porque aqui não tá dando nada. Você não tá valendo o mexilhão que você janta. Você quer saber? Eu vou pegar o primeiro que olhar. Eu vou pegar esse vinho aqui, ó. Eu tô olhando. É você mesmo. Você que eu tô olhando, Delícia. É você. Beija, 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 beija. Olha, olha aí. Parou. Parou a boca vergonha. Beija, beija. Beija, beija. Botou a língua lá dentro, chegou a pegar no meu estômago. Que isso. Quer saber? Pra mim, chega, tá? Vou trabalhar. Eu sou um homem trabalhador. Não tenho que passar por essa humilhação aí, não. Com licença pra vocês. Vai lá, já vai tarde. Sai fora. Isso aqui esqueceram no cenário? Ou era pra ficar... É meu salgado. Quer? Quero não, obrigada. Oiê. Oi. Tô saindo do armário só pra manter o hábito. Gente, encontrei o nosso oásis no paraíso. A nossa Shangri-La, Jéssica. Eu achei o apartamento mais perfeito que o chá e suede. Ai, eu sabia que a minha Barbie corretora não ia decepcionar via. Manda pra mim, manda as fotos, manda as fotos. Vou mandar pra você, olha aí. Olha que chique, gente. É um apartamento assim, minimalista. Numa pegada tipo assim, sou rico, mas sou discreto. Não gosto de ostentar. Deixa eu ver, né? Essa vai. Aqui, ó. Quanto é que custa? Aí que vem a melhor parte, Tereza. É muito barato. Sério? Olha, muito barato. Muito barato, porque é de um amigo de Bebeto. É? É. Quem? Um amigo de Bebeto que é ator. Vocês não vão acreditar. Parece que o apartamento é de Maurício Manfrini, gente. Meu. Olha que coisa chique. E me falaram que ele fica andando assim, lá perto de janela aberta, com uma cueca tipo saco de batata. Vou falar mais nada. Vou ficar claro. Olha, é muito... Tá brincando que eu vou morar na casa daqui, gostoso. Eu tô doida pra falar pra eu poder abrir a porta e meter a mão na maçaneta dele. Você vai pegar na maçaneta e muito mais, meu amor. Porque você não tem noção do melhor que eu vou te dizer agora. A gente vai ter que fechar o contrato direto com ele. Ai! Pega lá os papéis pra eu assinar, que eu quero assinar esse contrato. Olha, já tem há quanto tempo que eu nasci no contrato? Eu tô doida.